Bom, eu acredito que o problema do áudio desapareceu agora depois de eu ter desligado o overclock. Vou te dizer, o business é realmente temperamental às vezes. Não sei se... Quer saber, isso aqui é exatamente o tipo... Não, o problema de som não desapareceu. Quer saber, isso é o tipo de coisa que provavelmente é inexplicavelmente arrumado. E é, não, isso aqui... Basicamente todos os cantos aqui estão completamente utilizando os cantos errados. Eu não sei como isso foi feito... Foi feito normalmente, mas... Bom, é, claro, porque eu não me lembro. Assim como o autor disso aqui não se lembrou, mas... Não, tive minha capa de pena roubada. Uma grande tragédia. Enfim, acredito que jogando RetroArch inexplicavelmente teria uma chance de não ter esse problema. Porque emuladores são assim de vez em quando. Simplesmente isso. Eu tenho quase certeza... Ok. Eu tentei ser usado. Eu tentei ser esperto. E absolutamente acabei não sendo nenhuma coisa nem outra. Isso aqui parece uma sequência de plataformas 10 vezes mais difícil do que a versão original. Pera um momento, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Sei lá, parece que... Eu acho que alguém colocaria uma capa de pena ali simplesmente por fato de esquecer as coisas ali. Aquela estrutura ali, sem dúvida alguma, estava completamente errada. Se ela tivesse correta, tipo, eu poderia ter destruído um daqueles santasmas se eu escorregasse nas escadas. Aquilo... Normalmente o sprite do Mario buga ligeiramente quando você salta giratoriamente num desses negócios. Eu não sei. Tá faltando as moedas a propósito. Absoluta memória terrível dos responsáveis. Ok, vamos ver se eu consigo fazer isso razoavelmente. É, meu timing não foi completamente consistente, mas foi uma boa tentativa de um modo ou de outro. Enfim, essa fase aqui honestamente é melhor quando você tem uma capa de pena, porque isso permite que você ignore a maioria disso tudo aqui. Mas não, dessa vez a gente vai simplesmente ficar lentamente por aqui, enquanto as caveiras passam de um lado para o outro, simplesmente chacoalhando. Olha, uma coisa aqui que eu reparei nessas caveiras é que, tipo, tem essa linha conectando os buracos ali dos olhos. Isso, sei lá, semi parece com... Uau, isso foi extraordinário. Semi se parece por semi, eu quero dizer completamente... Se parece com o Altere. Tipo, honestamente, alguém pode completamente ser capaz de... Ok, aquilo não está na altura correta. De interpretar erroneamente ali esse sprite e pensar que, sei lá, não é uma caveira. O que parece meio inexplicável para mim, mas tudo bem. Ok, absolutamente não imaginava que a gente fosse ter um bônus aqui. E é, isso não era conectado desse jeito. Não era nessa fase aqui que tinha um bônus que... Peraí, não, 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 não. E é, o bônus, tipo, você tem que voar para conseguir o bônus dessa fase. Que raios. E é, aquilo simplesmente jogou a gente ali de volta. Tipo, o caminho ali de cima, será que foi completamente esquecido? Meu, isso dá vontade de eu voar com capa de pena para verificar se foi isso que aconteceu ou não. Eu fiz a plataforma desaparecer. Eu fiz a plataforma desaparecer. Rewind? Rewind não está configurado. Talvez, com poder... Yes! Oh, meu Deus! Eu não acredito que eu consegui fazer o que eu acabei de fazer. Mas será que eu consigo evitar isso aqui? Eu acho que eu não tenho espaço suficiente para voar. Ok, talvez... Se eu... Oh, meu Deus! Yes! Incrível! Absolutamente extraordinário! Como eu consegui evitar aquilo? Eu não tenho a menor ideia. Ok. Eu tenho quase certeza que essa parte da fase acontece mais cedo. E não dá um pissuit para a gente. Uau! Que que é isso? Essa fase aqui foi meio que parcialmente trucidada pela memória do responsável, mas... E eu acho que simplesmente quem fez aquela fase viu que tinha... Ei, tem um subnível bônus aqui. E simplesmente viu ali no PDF ou TXT ou sei lá o quê. Isso me... É... Quê? Uou! Que que houve com aquele culpa? Que tipo de colisão foi aquela? Eu não tenho a menor ideia. Será que aquilo foi, sei lá, parcialmente consequência de run ahead? Será que algum índice de sprites estava colocado da maneira errada e isso causou uma inconsistência bizarra no comportamento do sistema de colisão? Eu não tenho a menor ideia. Eu tenho quase certeza que aquele gerador de Bullet Beals de fogo cruzado definitivamente não era algo que existia nessa fase. Isso tinha me pego completamente desprevenido. Meu, isso é uma maneira divertida de você rejogar esse jogo. Não há dúvida alguma sobre isso. Ok, tudo bem. Vamos. Sinto que o Kamek deveria ter aparecido mais cedo ali, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Creio que a coisa mais inteligente seria deixar o Kamek fazer outra coisa ali, mas tudo bem. Ok, aqui o plano é... Pegar esse piso e... Ok, tá. Tudo bem. Tranquilo. Honestamente, a parte mais difícil... Mas é, hein? Ok. A parte mais difícil disso tudo é simplesmente você chegar ali no lugar. Ok, Kamek, sai fora. Deixa eu apertar o piso e... Yes! Eu quero subir ali, tipo... É assim que você consegue o único checkpoint da fase. Tô nem aí que eu perdi aquela flor de fogo. Aquele Kamek simplesmente completamente me pegou ali no nada, me surpreendendo. Incrível estratégia que, sem dúvida alguma... Ah, eu escorreguei! Mas não tem problema nenhum. Ah, sem dúvida alguma, você não encontraria em alguma cutscene. Quê? Eu não sei. Mas eu, sem dúvida alguma, posso esperar. Ah, algo realmente errado e ferrado que poderia acontecer aqui. Ok? Eu deveria estar agachado ali, mas... Eu soltei o botão um pouquinho mais cedo do que eu deveria. Ah, uma coisa... Mas é, hein? Sinto que isso aqui tá mais curto do que deveria ser. O segmento inteiro ali, eu acho que foi esquecido. Mas quer saber? Tô nem aí. Ah, esses canos, eu acho que eles estão um pouquinho altos demais. Tipo, um bloco extra. Tô pensando nisso aqui de uma maneira errada. Eu não tenho certeza. Ah, será que alguém, tipo, vai ver tudo isso aqui e de alguma maneira acabar comparando os mapas do jogo original com isso aqui? Ah, usando o vídeo com referência? Porque isso absolutamente é algo que poderia acontecer. Ahm... E é, eu acho que voar seria a melhor ideia aqui que eu poderia ter nessa fase. Porque, definitivamente, ela é longe de ser o mais interessante. Então, tudo bem. Eu não peguei embalo, então não vou me preocupar com isso. E eu vou ter uma oportunidade de pegar embalo depois, de qualquer maneira. Meu, o efeito sonoro da serra é realmente alto comparado à música e todo o resto dos efeitos sonoros, né? Ahm... Peraí, o quê? Que raios é essa plataforma dessa maneira? Ok. Tá, e é algo bizarro. Ahm... Ok. Naquele... Oh, uau. Eu acho que esses efeitos sonoros foram programados errado. Eu acho que foi isso que aconteceu ali, mas... E, ok, vamos... Ah, quer saber? Os efeitos sonoros definitivamente foram programados da maneira errada aqui. Eu tenho quase certeza que eles não completamente obliteram tudo dessa maneira. Meu, normalmente eu poderia, tipo, utilizar... Ok. Isso foi um fracasso completo em continuar ali. Ok. Normalmente eu acho que eu utilizava referências visuais para saber onde exatamente eu tinha que estar. Naturalmente, tais referências visuais não são exatamente algo que eu consigo utilizar aqui devido às alterações sutis aqui. Eu tenho quase certeza que não tem, tipo, mais terreno ali. Ok. Depois dessa moeda dragão... Ok. Utilizar aquela moeda dragão como referência. Espera um pouquinho ou então mergulha e passa ali por debaixo. Eu compreendo. Em teoria. Agora vamos fazer a prova prática. Eu... Estava esperando outra moeda dragão ali. Não... Não me perguntem. Não questionem. Por favor. Ok. Aquela moeda já passou. Agora espera essa. Passa pela serra. Então mergulha. Eu acho que é aquela serra ali que realmente me serra completamente as capacidades de fazer o que eu faço. Oh, meu Deus! A primeira vez que eu morri foi quando eu mergulhei inadequadamente ali. Ok. Quer saber? Mário. Ah, isso foi realmente algo triste de se ver. E ah, isso, honestamente, deixa isso aqui bem mais desafiador do que o original. Porque, tipo, acho que originalmente não tem uma serra no meio do caminho te bloqueando. Ah, toda vez. Toda vez. Toda vez eu... Ou mergulho cedo demais, ou mergulho tarde demais. É simplesmente isso. A coisa que vive acontecendo aqui. Porque, tipo, eu começo a falar. Então, acabo... Eu vivo pensando que a moeda dragão é depois da serra e não antes. Não imaginei que isso fosse ser o grande desafio extraordinário aqui, mas tudo bem. Moeda e fracasso. Completamente eu deveria ter ido ali mais alto. Mas... Tudo bem. Tudo bem. Eventualmente eu consigo chegar ali. Eu acho. Mergulho... Oh, o jogo! Dando uma travada inexplicável ali. Ok, eu acho que eu vou ter que dar um jeito aqui no... Na situação de emulação para o próximo episódio. Se eu tiver o cérebro de... Ah! Hum... Eu não sei mais. Eu não sei mais. Tipo, onde você está voando e a sua sincronia é importante demais aqui. Eu simplesmente completo... Novamente! Por que isso continua acontecendo? Oh, meu Deus! Eu literalmente não me lembro da última vez que eu tive tanta dificuldade em Super Mario World. Quer saber? Meu inimigo é a minha memória. O que é perfeito para isso aqui. O seu inimigo. Era a sua memória. O tempo inteiro. É simplesmente... Verdade. Yeah. Sincronize... Oh! Ok, isso foi hilário. De se testemunhar. Vamos abandonar aquilo ali por enquanto. E é, vamos... Vamos fazer o nosso caminho. Eventualmente eu vou conseguir uma capa de pena ali. Vai ser um momento incrível quando a gente voltar ali. Quer saber? Talvez pegar um Yoshi ali. Meu, não me lembro. Se você pegar as asas ali, aquilo ativa a saída normal ou a saída secreta? Porque eu sinceramente não me lembro. Assim como eu não me lembro de ter tipo um bloco de... bloco verde aqui. Isso absolutamente é algo que eu não me lembro de existir aqui. Mas tudo bem. Capa de pena de graça sempre é uma graça. Não, quer saber? Eu vagamente me lembro de utilizar essa fase para farmar capa de pena. Então, talvez a minha memória seja a memória errada. Boa pergunta. Enfim, o importante é que a gente pode utilizar o jogo lagando de uma maneira terrível aqui. Yeah, como vocês podem ter percebido, eu desliguei o overclock da CPU aqui. E isso está causando todo o slowdown latente inerente em Super Mario World. Voltar com a fúria de titãs em locais que tem sparty mais. Que posicionamento de lácteo é esse, videogame? Uou. Sequer tinha um lácteo nessa fase. Não, acho que as minhas... Lembra daquela fase que tinha os paraclidistas? Yeah, o level design foi trocado com essa fase parcialmente. Eu acho que definitivamente é algo... Ok, essa fase é que eu vou simplesmente voar. Eu vou simplesmente voar. Ela não é uma fase interessante. Realmente, no fim da su... Estou começando a achar... Espera aí, capa de... Oh, meu Deus! Oh, slowdown! Eu estou quase... Religando o overclock. Ok? A gente continua. Vamos ignorar completamente. Não ignorar o midpoint. E a gente continua. E é isso aqui, tipo, tinha... Acho que um ritmo bem... Bem específico pra você voar aqui. Tem um ritmo completamente diferente aqui nessa versão dessa fase. O ritmo é quebrado. Ok. Temos Yoshi. Temos capa de pena. E bastante vergonha na cara por fracassar tremendamente. Ok? Você vai aqui. Você cai. Isso te leva para... Ok. Nós conseguimos... Ok. Isso permanece... Com o Yoshi, nós conseguimos utilizar o famoso truque no final. Então, vamos ver se eu consigo utilizar o famoso truque. Soltei cedo demais ali. Mas não importa. Porque aqui eu consigo o ritmo novamente. Então... Ok. A gente continua. Interessante pra falar a verdade. Que esse Yoshi é considerado por todos como... Oh! O Yoshi azul. Quando, obviamente, aquele Yoshi é roxo. Mas, tudo bem. De uma maneira ou de outra. Isso... É... O que foi colocado no manual. Eu tenho quase certeza que isso é uma versão completamente diferente do início de Solda Lake. Pra falar a verdade, Solda Lake também é uma fase que... Acho que é bem fácil você esquecer dela. Se eu não me engano, essa foi a última fase que eu descobri como alcançar. Depois de ter jogado o Super Mario World inteiro. A última saída. Ou essa fase... Ou a fase favorita de todo mundo. Chocolate Secret. Honestamente, eu não me lembro de qual foi a última mais. Isso simplesmente é algo que foi perdido completamente na minha mente. Eu não me lembro de Solda Lake ser, sei lá, tão tranquilo e etc. Eu me lembro de ter pelo menos uma parte que me dava memórias de Bullet Hell. Mas tudo ok. Vamos simplesmente, Zoop. Logicamente, era completamente desnecessário o Zoop. Mas... Cookie Mountain. Começando de uma maneira esquisita aqui, sem dúvida alguma. É isso que eu tenho a dizer. E é, o som deu uma melhorada. Sem dúvida alguma. Ainda tem uns... Sons. De vez em quando que estão inadequados. Mas, a maioria do tempo, está tudo ok. Tipo, isso tem alguma coisa a ver com a sincronia do jogo e etc. Tipo, colocar em tela cheia e clicar no botão de... Isso aqui está tão completamente errado que é insano. Sincronia adaptativa e etc. Isso ajudou, mas não completamente. Olha a interface do business. Não! Uff. Tipo, é objetivamente melhor do que do RetroArch. Mas, tipo... Precisava de mais feedback em alguns lugares definitivamente. Quer saber? Eu estou com uma versão desatualizada. Não sei se... Tipo... Ah, eu não me lembro mais quais são as versões atuais mais do business. Para falar a verdade, eu acho que eu estou jogando com a 115. Eu estou pesquisito porque eu realmente me lembro de ter usado a versão 117 das últimas vezes. Mas, tudo bem. O que eu estou fazendo aqui no castelo do Ludwig? Boa pergunta! Porque eu queria voltar e fazer mais fases ali antes. Mas, tudo bem. Tanto faz. Peraí, eu deveria ter testado o cogumelo ali que existe. Ah, não ter testado o cogumelo ali que existe foi uma tragédia, sem dúvida alguma. Mas, tudo bem. Eu posso simplesmente retornar a qualquer momento. Então, tudo bem. Peraí, o que eu estou fazendo? O ritmo aqui de você correr e os botões também está bem esquisito comparado a como as coisas costumam ser. Isso está diferente. Ok, eu me lembro de poder obter uma capa de pena em algum lugar por aqui. Vamos ver se eu realmente consigo. Bom, tem uma flor de fogo ali, mas eu acho que isso foi meio não exato. Oh, e é? Sim, sim, sim. Eu estava completamente correto. Ok, hora de trocar aqui porque isso permite que eu turbo extermine o Ludwig. O Ludwig foi turbo exterminado. Eu poderia realmente prestar atenção ali no texto e etc, mas não estou fazendo isso. Então, tudo bem. Vamos simplesmente retornar aqui e vamos fazer Vanilla Fortress. E temos algumas das fases favoritas de todo mundo por ali. Com bastante ênfase no sarcasmo na palavra favorita. Diz quem não colocou sarcasmo nenhum e teve que falar depois, adicionar palavras que terminaram mais como um tumor anticomédia ali do que qualquer outra coisa. Esses são os fomos errados, não são? Então, eu tenho quase certeza que eles não caem tão rápido normalmente. Ou tipo, será que eles são afetados pela água? Eu não me lembro mais. Eu sinceramente não me lembro, mas eu sou um ser humano extremamente burro, como vocês podem ter percebido ali. Mas, ei, pelo menos tem isso. Resnor! Acho que está perfeitamente reproduzido. Tirando natural... O que foi isso? Ok, eu acho que eu literalmente nunca tinha interagido daquela maneira antes com Resnor. Resnor, ou pelo menos se eu interagir eu não me lembro e... Ah, os resultados foram fascinantes. Ok, não tem o peixe que normalmente te obstruir aqui. Ah, mas... Ah... E ah, o chão ali começou a desaparecer um pouquinho cedo demais comparado a como normalmente isso acontece. Se eu não me engano, mas eu sinceramente não tenho certeza. Mas é uma coisa que é óbvia nessa fortaleza, é que ela é feita mais para se jogar fora de controle com os meus botões. Ela obviamente é feita para ser jogada com o Mario pequeno, simplesmente pelo posicionamento de tudo. E ali faz simplesmente falta de atenção a mais pura falta de atenção que alguém pode ter no mundo inteiro. Ah, e é, eu acho que isso é consequência de tudo que está tão esquisito. Meu, se você passar ali por cima, tipo... Ah, no caminho em frente que eu vou utilizar... Aqui tem uma quantidade de desafios realmente pequena, tipo... Ah, tem os peixes! Esquelas de peixes... Algumas moedas... Mais nada... Tipo, e é tão fácil você seguir ali para cima que... Sei lá, isso... Parece casual demais para ser um caminho secreto que deixa tudo mais fácil, mas... Tudo ok no modo de outro. Ok. Reznor! Meu, eu perdi por Reznor, que coisa difícil. Ok. O Reznor está posicionado baixo demais. É isso que está acontecendo aqui. Porque senão eu poderia já ter, tipo, imediatamente trucidado ele ali. Será que todas as instâncias do Reznor têm design parcialmente diferente? Eu não tenho certeza. Eu... Quer saber? Eu vou simplesmente retornar aqui para a Top Secretariat. Porque, tipo... Olha, você não simplesmente casualmente faz Butterbridge ali sem... Mas é... Você não simplesmente joga Butterbridge sem você fazer o que eu estou prestes a fazer. Isto é voar pela fase inteira. É o que você faz. Com toda certeza. Mario deslizando ali a cara no canto da tela como se... Ok. Quer saber? Não é assim que as coisas funcionavam normalmente. Espera aí. Será que isso aqui sequer vai ter o auto-scroll correto? Eu não tenho a menor ideia, mas... É, como eu já devo ter mencionado isso aqui antes, essa fase aqui foi, tipo, um terror... Para mim, da primeira vez que eu cheguei aqui. E muitos podem se perguntar como exatamente, literalmente, qualquer fase de Super Mario World pode ser considerado um terror, considerando o quão... Discoteca? Hein? O quão absolutamente fácil e famosa... Ah, isso aqui está bem diferente. O quê? Essas plataformas... Fuzzies? Uau! O designer estava bêbado? E... E esses blocos, eles... Não eram uma pirâmide. Eu acho que eles eram meio que, tipo, de tamanho, igual ali pela maior parte do tempo. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. E fico sabendo cada vez menos conforme o tempo passa. É... Realmente... Algo incrível ali. Mas, enfim... E eu acho que o que eu queria ter dito aqui, o Business HD, eu acho que é a versão do nada aparecendo aqui. Ok, essa fase... Honestamente, também é uma que é potencialmente bem fácil de você esquecer, porque, tipo... Ela é simplesmente... Ah, a gente vai expomear um monte de Super Koopas aqui nessas plataformas e... E a fase... A gente se esforçou bastante ali. O fundo da tela está com cut-off. Ali, entre um contorno da nuvem e outro contorno da nuvem. Isso sempre aconteceu. Peraí, os fundos das fases foram também feitos por memória? Eu nunca reparei realmente nisso. Mas, talvez... Oh, Forest of Illusion, tipo, o posicionamento ali das árvores pequenas, está completamente errado. Aquilo foi algo que eu já percebi ali. Ok, truque dos Wigglers... E eu não vou me preocupar com isso, tipo... Oh, meu Deus, farmar vidas em Super Mario World. O quão ruim você tem que ser num videogame para farmar vidas em Super Mario World? Tipo... Bem ruim. Essa é a resposta que eu tenho. Ok, espera a flor de fogo... Honestamente, o jogo te dá mega tempo para você conseguir escolher o que você deveria querer ali. Tanto tempo, inclusive, que eu acabei esperando de... Ok, normalmente não tem esses copas que explodem por aqui, né? Ok, cadê a chave? Peraí, cadê a chave? Aham. E é o que está acontecendo aqui? Porque isso aqui está mega errado. Oh, a chave acho que fica ali. Então, cadê o... Piripipipi? Oh! Oh, meu Deus, isso aqui literalmente torna o design da fase melhor. Porque você não tem que voltar com o balão aqui. Uau! Memória da fase... Ah... Peraí. Uou, uou, uou! O que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui? Normalmente, você pode agarrar chaves com o balão. É... O que que está acontecendo aqui? Isso é tipo algum patch insano aplicado aqui, porque... Eu acho que isso, tipo... Isso está... Foi feito baseado na ROM que corrige algumas coisas. Eu acho que a prioridade do Mario estava errada ali em frente a uma daquelas árvores, mas tudo bem. Corrige alguns bugs, etc. Porque eu vagamente me lembro desse patch existir, mas por que você iria corrigir a capacidade de você agarrar chaves ali? Eu não tenho a menor ideia. Isso é coisa de psico. Normalmente, você não iria obter o Yoshi ali, ou simplesmente, sei lá, estou agindo... Uau, uau, isso aqui está tão completamente errado. Algo que eu vou repetir ainda mais e mais. Eu acho que eu simplesmente sempre entrava nessa fase com o Yoshi, porque... Espera aí, a fase anterior não era para ter o Yoshi. Tipo, será que eu fiz tudo errado? Quer saber? Eu não sei. Estou percebendo uma coisa, no entanto. Isso é que eu não estou esperando tanto assim nessa fase. Oh, eu tinha esquecido o quão atraente de lag essa fase era. Ok, eu meio que evitei a maior parte disso, mas tudo bem. Ah, espera aí. Isso aqui já... Oh, yeah. Nós já estamos aqui. Novamente, uma das sites secretas que mais tinham me demolido completamente originalmente. Mas é, Blue Sweet Palace. Vamos ver. Vamos ver se no último Sweet Palace do jogo eu serei capaz de fazer um yamp. Vamos ver. Ok, eu consigo correr. Ok, agora é o momento. Agora é o momento. O momento é agora. Isso está longo demais. Isso é tipo, três vezes a quantidade de tempo que você normalmente corre no Sweet Palace. O que raios, Zaynner? Ah, somente dois de quatro yamps. É, eu acho que isso não é a média.